A história começa com um garotinho olhando encantado pra uma prateleira com algumas bonecas rina. O seu avô, ao lado dele, explica que foi ele quem fez as bonecas. O garoto tá maravilhado, diz que elas são a coisa mais linda que existem no mundo. Mas uma menininha corta toda a brisa dele, dizendo que ele é um nojento que gosta de bonecas, mesmo sendo um menino. Ela briga com ele e vai embora, deixando a criança com os olhos marejados. Parece que isso que vimos foi um sonho, ou lembrança do garotinho, que agora acordou e já está mais velho. O quarto dele tem alguns pincéis e tinta, e uma cabeça daquelas bonecas rina. E por mais estranho que pareça, ele dá bom dia pra essa cabeça, dizendo que ela tá bonita como sempre nessa manhã, enquanto faz uma cara bem suspeita de maníaco. O rapaz se levanta e cumprimenta o seu avô. Ele se ajoelha pra rezar na frente de um altar, com as fotos que devem ser dos seus pais e da sua avó. Ele não parece triste na frente da foto dos seus familiares falecidos, então já deve morar sozinho com o avô faz algum tempo. Depois de rezar, ele vai preparar o café da manhã. E sim, gente, no Japão é comum comer comida, tipo arroz, peixe frito e até misoshiro no café da manhã. Enquanto cozinha, ele comenta com o avô que ficou acordado até tarde, treinando a pintura das bonecas de novo. Mas que ainda não consegue fazer muito bem. O avô responde que ele mesmo teve 48 anos de prática pra conseguir fazer as pinturas tão belas. Mas consola o neto dizendo que ele é excelente na confecção das roupas das bonecas. Talvez, tentando mudar de assunto, ele pergunta pro rapaz se ele conseguiu fazer algum amigo agora que entrou no ensino médio. O cara até engasga com a comida e mente dizendo que tem muitos amigos sim. Que eles só tão muito ocupados e é por isso que nunca se encontram. E o avô parece ficar satisfeito com essa desculpa esfarrapada. O rapaz sai de casa pra ir até a aula. E ao chegar próximo da escola, um colega agarra ele bruscamente, dando um bom dia bem acalorado. Olha só, então ele tinha mesmo amigos. Só que não. O cara confundiu ele com outra pessoa e sai correndo de vergonha, deixando o jovem estonteado. Em seus pensamentos, ele pede desculpa pro avô, dizendo que realmente não tem amigos. Afinal de contas, gasta todo o tempo livre estudando as bonecas Rina. E por conta disso, não tem nada do que conversar com as outras pessoas. Ninguém entenderia esse hobby em comum e ele poderia até sofrer rejeição caso tentasse contar pra alguém. Ele volta a pensar na garota que brigou com ele anos atrás e diz pra si mesmo que seria melhor se ele simplesmente desaparecesse. E com essas palavras mágicas, o nosso protagonista aciona o gatilho pra garota mais popular da escola cair literalmente no colo dele. Ah, mas esse protagonista não é lá muito comum. E a menina acaba batendo a cabeçona bem na quina da mesa dele. No mundo real, ela já teria ido de base pro necrotério. Mas aqui ela parece estar bem. Ainda se levanta e pede desculpas pro Gojo, chamando ele pelo nome. E ela pergunta se ele está bem. Percebendo que há uma marca no seu braço, ela fica passando a mão, pensando que talvez tenha machucado ele. Como esse cara nunca conversou com uma mulher que não fosse uma boneca, é claro que se atrapalha e causa uma cena. Dizendo que não foi nada demais. A Kitagawa-san então se tranquiliza e vai embora. O Gojo fica olhando pra ela, pensando em como ela é linda, cheirosa, popular e sobre como eles são totalmente opostos. Uma das amigas dela tá contando pras outras algo que aconteceu ontem. Um cara bonitão foi até o salão de cabeleireiro onde a Kitagawa-san trabalha. E ficou até o final do expediente só pra falar com ela. Na mesma hora que ela saiu, o Príncipe Encantado foi tentar uma piadinha. Falando que ela deve ser uma maior otakona por causa dos personagens de anime pendurados na bolsa dela. E diz que ele tá fora dessas coisas. Ela fica bem brava e retruca dizendo que tá fora dele também. E vai embora deixando o Zé Graça petrificado com essa resposta. Ela explica que ficou zangada porque é óbvio que gosta do anime se tá carregando os personagens como acessório. E as pessoas não deveriam zombar de algo que os outros gostam. O Gojo, que é um baita bisbilhoteiro, tava ouvindo todinha essa conversa. Mas mesmo assim não se toca que a bonitona loira, mesmo sendo super popular, é provavelmente mais nerdola ainda do que ele mesmo. O tempo passa num piscar de olhos e a aula já acabou. A cena corta pra alguns alunos conversando com o protagonista, perguntando se ele pode cobrí-los no turno da limpeza de hoje. Fica meio na cara que tão sacaneando ele. Mas ele concorda mesmo assim. Afinal de contas, ele tem tanta fobia social que mesmo dando trabalho, prefere limpar toda a sala de aula sozinho mesmo. Só que olha só quem chegou. É claro que ela também tá na vez de limpar hoje. Senão isso aqui não ia ser uma comédia romântica, né? Ela pergunta onde estão os outros. E quando o Gojo diz que foram embora, ela fica super brava. Não por ter que fazer o trabalho deles, mas por terem abusado do pobre coitado. Ela fala pra ele se impor e dizer como realmente se sente. Só que ele fica com cara de paisagem e não fala nada. E a cena já corta pra ele dentro de casa. Ele tá sofrendo com a máquina de costura, furando todos os dedos, quando ela quebra de vez. Vão ter que levar ela pro concerto. E ele vai ficar alguns dias sem poder costurar. Mas como ele é obcecado pelas bonecas, decide ir até a sala de costura depois da aula pra terminar o seu projeto. É, pois é. A minha escola não tinha nem banheiro direito e ele tem até a sala de costura. O Gojo-kun tá adorando essa máquina mais moderna. E principalmente do conforto de estar sozinho dentro da sala. Ele até trouxe aquela cabeça da boneca e fica falando pra ela que vai fazer uma roupa bonita pra ela usar. Como se isso não fosse o bastante, no susto ele derruba a boneca. Mas calma que fica pior. Ele corre como se a própria vida dependesse disso. Consegue salvar a boneca e pede desculpas perguntando se ela tá bem. Pra boneca. No calor da adrenalina, ele se esqueceu que tinha alguém ali por perto. E agora que ela ouviu ele falando com uma boneca, já era a vida escolar, né? Ele até esconde a boneca numa tentativa desesperada de amenizar as coisas. Mas a Kitagawa-san não tá nem aí. Ela na verdade tava admirada por ele saber usar uma máquina de costura. Ela confirma perguntando se ele sabe mesmo. E os dois começam a conversar. O Gojo conta que vem de uma família tradicional, especializada em confecção de bonecas rina. Ele mostra aquela cabeça no espeto pra ela. E por incrível que pareça, a menina não sai correndo. Em vez disso, ela diz que a boneca é muito linda. Quando ela descobre que ele sabe costurar roupas, começa a tirar a própria roupa, sem mais nem menos. Ela pede pro Gojo parar de olhar, o que ele prontamente obedece. Ela tava colocando uma roupa esquisita e o rapaz fica meio sem entender. Quando ela explica que é um cosplay, ele se espanta dizendo que não pode ser verdade. Porque aquela roupa que ela tá usando não se parece nem um pouco com a personagem. Começa a falar que deveria ter forro, vários termos técnicos de costura, dizendo que tá tudo errado. E a Kitagawa-san já tá quase chorando de tanta crítica que ele fez. O Gojo se toca da mancada e pede uma desculpa super exagerada, até se ajoelhando no chão. A menina começa a explicar que adora essa personagem, tanto que quis fazer um cosplay. Ela solta todo o lado weeb mesmo, falando de anime, mangá e videogame. E termina esse discurso pedindo ajuda pra fazer uma roupa melhor pro cosplay dela. O Gojo tá um pouco relutante, mas acaba concordando, deixando a colega de classe toda feliz da vida. Ela fala que mal pode esperar pra fazer cosplay da Kuroe Shizukutan, do Santo Colégio Feminino Melequento, Clube da Humilhação das Novinhas e Danção da Minha Vida Milagrosa 2. O Gojo nunca ouviu falar desse colégio melequento, então ela explica que há um visual novel sobre um rapaz que é matriculado em um colégio feminino e acaba entrando em detalhes, falando igual uma fã de One Piece sobre o anime, sabe? E esse jogo ainda parece que tem alguns detalhes sórdidos que deixam o Gojo ainda mais confuso. Ele chega até a perguntar se esses jogos não são proibidos para menores de 18 anos e se não é uma coisa que só meninos gostam. Ela responde que isso não tem nada a ver, que a pessoa ser menino ou menina não importa na hora de escolher o que ela vai gostar. O Gojo, como ouvido com essas palavras, quer partir direto pra ação. Mas como hoje é sexta-feira e já tá ficando tarde, acabam combinando de começar a montar o cosplay na segunda-feira. Já na casa do Gojo, o avô dele fala que a máquina de costura não teve salvação mesmo e que amanhã vai sair pra comprar uma nova. Então eles vão passar o sábado de folga e o Gojo não precisa abrir a loja de bonecas. O rapaz acaba dormindo e a cena avança pra campainha tocando nessa casa barra loja dele. Olha só, é a Kitagawa-san. Além de Otaka doidinha, também é stalker psicopata. Ela achou o endereço dele na internet com base na conversa que tiveram no dia anterior. E não faz cerimônia não, já vai entrando, ela vai direto pro quarto dele e o cara tá prestes a ter um ataque cardíaco. Ela já vai tirando a roupa, mas não vai confundir as coisas, hein? É só pra tirar as medidas dela pro cosplay. Nessa hora, o Gojo quase infarta mesmo, mas ela tava prevenida, sabendo que ele é um cara certinho e veio de biquíni. Mesmo assim, ele continua tremendo e super nervoso, mas com bastante coragem e força de vontade, vai anotando todas as medidas, com o máximo de esforço pra não encostar nela. A Kitagawa tá super tranquila durante todo o processo. Não dá pra gente saber se ela não tem malícia mesmo ou se tá se divertindo com a tortura dele. É engraçado porque justamente quando ele consegue focar no trabalho e largar a timidez de lado, é ela que fica com a cara vermelha de vergonha. Ainda não tá claro por qual motivo ela ficou assim, mas o Gojo pensa que ela tá com calor e vai ligar o ar-condicionado. Ela dá uma disfarçada, concordando que era por isso mesmo. E olha só que carinha fofa, meu Deus do céu! A história avança e olha só, o cosplay já ficou pronto. E a moça já tá até entrando no personagem. Ela começa a ficar ofegante e chama ele de mestre. Opa, mas era só um sonho de novo. Já na escola, o rapaz tá tentando se manter calmo pra não pensar no sonho quando a Kitagawa vem dar bom dia. Ela parece tá bem contente e o Gojo, nervoso como sempre, só consegue pensar que tá cercado pela elite da beleza. Mesmo assim, ele acaba ficando contente por ela conversar com ele mesmo na frente de outras pessoas. Só que acaba ouvindo alguns comentários maldosos a respeito disso. Por esse motivo, ele fica o dia todo evitando a menina e tenta procurar por ele e por toda a escola. Na saída, ela finalmente consegue falar com ele, mas já tem pessoas olhando de novo. Então, o Gojo sai correndo, dizendo que não pode falar com ela. Ele se escondeu, mas foi localizado de novo pela Otaquinha. Ela confronta ele, dizendo que a evitou durante o dia todo. E ele confessa sobre as fofocas. Diz que é melhor pra ela que não sejam vistos juntos, porque as pessoas podem pensar que eles são conhecidos. Mas ela responde que isso é uma bobagem, porque eles já são bem mais do que conhecidos. E puxa o cara ainda estonteado pra fazer compras. Eles estão procurando por peças pro cosplay. É legal que no Japão tem um monte de lojas especializadas. Eles até comentam de comprar algumas partes prontas, em loja de Gótica e Lolita e Visual Kei. Olha só pra essa loja só de perucas. E tem trocentas cores pro mesmo modelo. O Gojo tá levando esse projeto bem a sério. Então, ele estudou a personagem e até jogou o game. Por conta disso, tá dando ótimas sugestões, que vão ser um diferencial pra fazer a Shizuku Tan. Como aqui, por exemplo, ela queria comprar uma peruca preta, mas ele sugere uma um pouco violeta. Porque apesar do cabelo dela realmente ser preto, no jogo tem uma aura roxa. Ela agradece pelas sugestões, e ele fica feliz por estar sendo útil. A última loja é a de lingerie, pra comprar a cinta liga. Ela vai no provador e ele espera lá fora, como um peixe fora d'água. Ele já tá nervoso bastante, quando ela surge do provador, perguntando o que ele acha. Ela faz um comentário maldoso, dizendo que precisava recompensá-lo por ajudá-lo nas compras. Ah, então ela gosta mesmo de provocar ele. Enquanto estão indo embora, ela vai mostrando algumas fotos de outros cosplayers pra ele. Por exemplo, essa Juju, que é super famosa e misteriosa. Ela tem vários seguidores, mas nunca apareceu em um evento público. A Kitagawa explica que existem eventos de anime, onde as pessoas vão caracterizadas, e que ela gostaria de usar esse que estão fazendo em um próximo evento. Depois de um tempo elogiando as fotos, ela se vira pro Gojo, e pergunta se ele não achou nenhum bonito, porque ele não tá falando nada. Ele fica um pouco sem graça, mas começa a contar uma história, de quando viu uma boneca rinda pela primeira vez. Ele nunca tinha visto algo tão belo antes, e dali em diante, nunca mais conseguiu chamar outra coisa de bonita, porque sente que vai estar mentindo. Ela acha isso meio estranho, mas diz que cada um é cada um, e tá tudo bem. Daí ela viu uma barraquinha de comida, e se transformou na oraraca. Fala se não parece. Parece, né? Tô doido, parece. Já na estação de trem, o Gojo pergunta quando que vai ser o próximo evento de cosplay. Ela responde que em duas semanas, e sai correndo pra não perder o trem, deixando o Gojo desesperado com o prazo. Chegando em casa, seu avô vem recebê-lo, pois estava preocupado com a demora. Mas fica aliviado e contente, depois de saber que o neto tava fazendo compras com o amigo. Agora um parênteses. Na língua japonesa, a palavra amigo não tem gênero, nem especifica a quantidade. Então amigo, amiga, amigos ou amigas, são todas uma única palavra. E por conta disso, o avô assume que o Gojo saiu com outros rapazes. Ao ver a meia calça na sacola de compras, ele leva um susto tão grande, que cai de costas. E ele machucou, viu, que teve até que ir pro hospital. Felizmente, não parece ter sido grave. Mas até a irmã do Gojo veio visitá-lo. Ela disse que todos estão preocupados, e veio buscá-lo pra se recuperar na casa do pai dela. Na próxima cena, a Kitagawa tá com uma cara de preocupada, ouvindo a história sobre o avô dele. Como ele vai ficar sozinho em casa, pelos próximos dias, ela se oferece pra ajudá-lo, dizendo que sabe cozinhar e arrumar a casa. Mas ele diz que não precisa. E essa foi a deixa pra ela passar o zap. Olha só que legal a tecnologia, transmitindo por NFC. Os nossos celulares também tem essa função, mas ninguém usa no Brasil, né? O Gojo tá pensando no cosplay, preocupado e não conseguir terminar a tempo, quando a Kitagawa para no corredor, e reclama das provas que vão começar na semana que vem. O nosso protagonista nem se lembrava delas. Eu não vou falar todas as matérias, mas só pra você ter ideia, vão ser nove provas por dia, durante quatro dias, totalizando 36 provas, e cada uma de uma matéria diferente. É, o ensino médio deles é pior do que a nossa faculdade. E pra complicar ainda mais as coisas, lá na loja de bonecas, ele recebe uma ligação, de alguém pedindo pra fazer um tour pela loja. Eles estão fechados pelos próximos dias, mas a pessoa quase chora no telefone, e o Gojo acaba cedendo, marcando pro dia seguinte. Os dias dele estão bem apertados, entre estudos, cuidar da loja, e correr com cosplay, que a casa acaba virando uma bagunça. Ele não tem dormido ultimamente, e agora até ficou doente. Ele se lembra que Kitagawa tava tão feliz, com a expectativa da roupa, que até começa a chorar, quando se toca de que não vai dar tempo de terminar. Ele vai se lembrando da sua amiga, e uma nova determinação vem surgindo. Mesmo mal conseguindo enxergar, ele se levanta em meio ao choro, pra continuar a costurar. Logo depois de amanhecer, um celular recebe duas mensagens, dizendo, terminei, e estou indo dormir. A cena corta pra uma Kitagawa incrédula, olhando pra um vestido à sua frente. O Gojo diz que foi por pouco, mas deu tempo. E agora, ela poderá comparecer ao evento. Ao ouvir isso, a menina fica ainda mais perplexa, percebendo que ele entendeu que ela compareceria a esse evento. Ela diz que eventos de cosplay acontecem o tempo todo, que ela ia esperar a roupa ficar pronta primeiro, pra depois decidir em qual que ia. O Gojo até cai no chão, e ela já pede desculpas preocupada, mas ele tá aliviado. Dá risada, e diz que agora tem tempo pra fazer ajustes, caso seja necessário. A Kitagawa começa a chorar, dizendo que pensava que ele saia correndo da escola todos os dias, pra ir visitar o avô. Ela não imaginava o sufoco que ele tava passando por conta dela, mesmo atolado de afazeres até o pescoço. O Gojo tenta distraí-la, pedindo pra ela experimentar o vestido. Ela chora mais um pouco, agradecendo ele pelo esforço, e diz que ficou tudo maravilhoso. Os dois ficaram muito empolgados, e decidiram tirar fotos. Ela tenta conter a euforia pra entrar no personagem, mas acaba sorrindo por não conseguir disfarçar a felicidade. Até que ela finalmente consegue ficar séria, e o Gojo tira várias fotos. Depois da sessão, ela imediatamente upa tudo nas redes sociais. No final das contas, decidiram ir até o evento. A Kitagawa tá perdendo as estribeiras, com tantos cosplays maneiros. Mas o Gojo, pra variar, tá super nervoso. Eles vão pra um canto mais reservado, e quando ela tá prestes a ir tirar foto de alguém, outro fotógrafo chega e pede pra tirar fotos dela. Apesar da surpresa, ela fica contente, tanto que pede pra tirar foto junto com o fotógrafo. O Gojo, que observa tudo de longe, tá bem feliz pela Kitagawa, e também admirado, um todo se expressando com seus personagens preferidos, sem sofrerem julgamentos. A ficha dele cai, de que os dois não vão passar mais tempo juntos, já que terminaram o cosplay. Em vez de ficar triste, ele demonstra gratidão pelos bons momentos, enquanto admira ela de longe. No caminho de volta, o Gojo, já se despedindo, agradece, dizendo que se divertiu pra caramba nos últimos dias. A Kitagawa concorda e agradece ele também. Após um pequeno silêncio entre os dois, ela pergunta qual personagem deveriam fazer em seguida. O Gojo foi pego desprevenido, mas logo fica felizinho. A Kitagawa começa a falar dos outros personagens, e de cosplayers que estavam no evento, enquanto o Gojo já tá quase pegando no sono pelo cansaço. Ele já nem tá ouvindo direito o que ela tá falando, e quando ela comenta de um cosplayer, dizendo que tava muito bonito, ele concorda, só que dizendo que a Kitagawa estava sim muito linda. Nessa hora, ela se lembra do que ele disse, que só consegue pronunciar que algo é belo, quando o sentimento vem do fundo do seu coração. Aí ela faz essa cara, se perguntando se ouviu mesmo aquilo. E assim termina o episódio desse anime. Não se esqueça de se inscrever pra acompanhar os próximos episódios, hein? Tchau!